Há uma nota da DGE, depois de ouvir estes perguntas, estou a espada lá do apanhado da implementação da legislação e o resumo da legislação, que é o mesmo que foi utilizado para o estudo da Universidade Nacional, para vocês ficarem com esse apanhado, sempre tiverem uma dúvida de consulta e têm as referências dos outros dos pontos direitos. Portanto, este relacionamento diz que, pelos motivos, por motivos e dificuldades de implementação do português número materno no primeiro ciclo, evidentes, como é que pode funcionar assim, atribui à possibilidade de atribuição de horas letivas, da componente letiva, a um professor com formação no primeiro ciclo, a contratar pela escola, para fazer com a desculpação e contexto de sala de aula absoluta à turma. E vocês conhecem este despacho? Desde que haja mais de 10 alunos. Não, não. Desde que haja alunos, o que é que a escola tem de fazer? Se faz o pedido das horas ao Ministério, claro, se tiverem 5 alunos, cada Ministério dá uma de duas horas, ou três. Mas se tiverem 50, vai dar muito mais horas, não é? Mas esse pedido não tem de ser de pelas direções. Também vos vão enviar esse para a nota informativa. Porque eles perceberam, com a quantidade de reclamações, como é que nós implementamos isto no primeiro ciclo. Isto não faz sentido. Então, espera lá, a gente dá aqui umas horas para se requisitar ou contratar um professor. Mas depois, não é outro problema maior ainda. Existe, problema atrás problema. Eu vou lá adiantar a outra pergunta que vou fazer mais tarde. Qual é o problema maior ainda? Então, como é que as escolas requisitam uns professores... Como é que uma escola, uma direcção, requisita um professor de primeiro ciclo para poder fazer este trabalho? Quase. Bolsa de Contratação de Escola, bom, pode atribuir as horas a alguém no agrupamento que tenha formação, nem que seja, ou este, ou não este, não interessa a portuguesa, a guardar-lhe essa pessoa, porque a lei diz que o português de lindão materno pode ser assegurado com a formação no primeiro ciclo, ou um professor de português do agrupamento que também tenha formação na área. Portanto, a escola pode dar essas horas para o professor de português ir à promissão. Mas, imaginemos, não tem ninguém com formação, que é o caso, não tem quase ninguém. O que é que acontece? A escola vai recolher à Contratação de Escola. Então, na Contratação de Escola, depois, então, aqui é o caos total. Bolsa de Contratação de Escola, que foi aquela confusão que foi no início deste ano letivo, as escolas foram obrigadas a se contratar segundo uma lista de critérios, não é? A escola chegava lá e picava ao critério. Olha, nós queremos um professor de grupo tal e queremos que respeite as critérios que ele impõe. Depois, a Bolsa de Contratação faz lá a seleção e envia a pessoa para a escola. Sabem dos 153 ou 154 critérios de seleção, sabem quantos é que exige o português de lindão materno? Nenhum. Mais de 90% dos profissionais de Educação Visual e Tecnológica têm licença de cursos via táticas, ou seja, são professores no segundo ciclo de Educação Visual. Nós também temos de finalização na promessivo. A mesma coisa nos Música e nos Educação Física. Vieram todos para o português, acho que foi uma razia geral. Então, o que é que aconteceu? Toda a gente se vê no segundo ciclo, toda a gente se vê no segundo ciclo. Então, a escola, e como são pessoas que, por norma, têm sempre um interno de serviço, porque estiveram sempre colocados, porque é um parque da loja, tinha sempre a colocação, o que é que acontece? A escola vai pedir um professor com a formação do grupo 110 no primeiro ciclo, e depois o que é que nós temos na escola? Temos, infelizmente, e isto está no estudo da Universidade Nova, centenas de professores devem ter Música e Educação Física, a dar português de lindão materno no primeiro ciclo. É que isto acontece. Do que as coisas não são bem pensadas. Se bastava haver um critério de seleção que as escolas fizessem utilizar, isto não vai acabar. Mas não há nenhum critério de seleção. Pronto. É que há o instituto. Por que é que não há? Por que é que não há? Não sei o que é que não há. Não sei como é que os critérios foram construídos. Os diretores indicam os critérios. Então, nenhum diretor do país inteiro indica um critério sobre líquido ou não materno. Se foi isso, se é essa a forma que se faz na critério. Se é essa a forma dos critérios. Eu não sei se os critérios, eu não sabia como é que eles tinham sido os critérios. Os critérios não se indicou. Por exemplo, eu falo de uma maneira que não se indicou. E se calhar não, não perdemos. Porque queremos professores líquidas, não é claro. Pois, porque é a tal problema, já falámos há no caso, que é de facto problema, mas não começa na população de vocês. Então, é uma dexatina? É uma dexatina, sim. É uma dexatina curricular, sim. Mais uma pergunta. Então, como é que funciona o português de língua não materno? Agora, se tiver as horas, pelo menos controlar, porque eu vou desinar muito. Três minutos. Três minutos. Três minutos. Então, como é que funciona o português de língua não materno? Assim, grosso modo, que isto depois tem muitos detalhes, mas também aproveito que vos disse que eu estou sempre disponível para auxiliares, para ser muito possível, mas não sei se agora, depois de ser possível. Como é que o português de língua não materno funciona? Primeiro, há quatro condições essenciais para o português de língua não materno. Primeiro, é a sinalização do aluno, que deve ser feita através do preenchimento do perfil sociodinguístico. O que é o perfil sociodinguístico? É uma simples bichinha, como lá de duas páginas, onde vamos repetir informações sobre o aluno e a família, e as línguas que existem na família. Se o professor, tipo lá de turma, ou o professor português, desconfiam que o aluno tem um problema relacionado, o problema é que pensares com os filhos não é problema nenhum, queres chamar problema, mas não é problema nenhum. Isto é uma forma de defesa que nós não sabemos a fazer aqui. Se o aluno evidencia esta dificuldade, o que é que o professor faz? Preenche o perfil sociodinguístico, isto é sinalizar o aluno. E depois tem que haver a pessoa, ou o coordenador português do canal materno, ou o coordenador português, ou o delegado, aquele que é o responsável pela aplicação dos testes na escola, vai aplicar o teste ao aluno. Se o aluno ficar posicionado nos níveis A1, A2 ou B1, a partir desse momento o aluno tem que fazer o trabalho diferenciado, seja no prevencível segundo, terceiro ou secundário. Se o aluno ficar posicionado nos níveis B2 ou C1, que são os níveis que pertencem ao outro nível avançado, esse aluno acompanha o resto do turma e faz como os outros fazem os línguas materno. Mas mesmo assim, a direcção da escola, considerar que é importante haver ali um suporte e um apoio, a legislação permite que ainda haja um pouco esse. Se existirem pelo menos 10 alunos das condições, se existirem 10 alunos dos níveis A1, A2 ou B1, na escola, independentemente de serem 2 do A1, 3 do A2 e mais 5 do B1, desde que existam 10 alunos, a direcção abre a disciplina de português de Imano Amarquia. Como é que a disciplina tem que funcionar? E aqui é o que começa o primeiro calminado aqui antes para pôr a disciplina a funcionar. É que os alunos têm que sair da aula de português, não frequentam a aula de português, isto agora já estou a falar só no segundo, terceiro ciclo, porque o primeiro ciclo já estou a discutir que funciona no cuesto. Então, os alunos saem da aula de português e vão frequentar a aula de português de língua não materna. Não vão à aula de português. E depois na pauta, não têm nota de língua portuguesa, têm sim uma nota de português de língua não materna. Agora, qual é que é o problema? É que as duas disciplinas têm que funcionar à mesma hora, com os alunos poderem sair de uma linha para a outra. E isto é um bocado dor de cabeça para quem faz os horários. Mas pode não ser dor de cabeça. E eu vou dar-vos duas ou três pistas. Quais são? A primeira pista é que a equipa de horários busca quanto faz os horários para interminar este processo mais fácil. A primeira coisa que faz é o português de língua não materna. É a primeira coisa que faz. Se conseguir fazê-lo, para mais fácil. Outra maneira é a seguinte, nós não devemos criar trombos só de alunos estrangeiros. O que estamos a criar de explosão. Eles devem estar integrados em turmas. O que podemos fazer é, nós iremos numa escola que tem seis turmas de um ano e mais seis turmas de seis anos, seis turmas de cada ano e seis, sete, 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 sete. Então a direção pode reservar, por exemplo, as turmas A e B de cada ano para receber os alunos estrangeiros. E assim, já consegue ter essas turmas, como são só duas turmas de cada ano, funcionar à mesma hora, E já consegue fazer esta movimentação dos alunos Mas ainda há outra solução Que a lei não obriga Que as disciplinas funcionem à mesma hora Ela não obriga que isso aconteça Há outra solução que é o quê? O aluno não frequenta a aula de português Tenta-se meter Tenta-se integrar os alunos Porque este ano não devem ter turmas Enquanto se fizer esse horário Que a língua portuguesa, por exemplo, seja à primeira hora da manhã Para não haver furos E o aluno, sei lá, terça-feira, à quarta e à quinta Em vez de entrar às oito, entrar às dez E depois à quarta à tarde Ficou então o português no meu materno Pode ser também assim Se funcionarem à mesma hora É melhor no sentido em que os horários São mais organizados Mas é mais difícil de fazer Se não funcionarem à mesma hora Corre-se o risco dos alunos terem um fumo Terem um fumo Ok? Há questões? Eu sou Marina Nómitis Porque eu sou professora Representes da escola secundária Finalmente este ano Nós sinalizámos No final do ano passado Sinalizámos a alguns alunos Aplicámos os testes Não foi possível abrir uma turma E então arranjámos a seguinte situação Portanto aos alunos que estavam posicionados Em C1 Damos apoio Eles têm as suas aulas Têm um apoio Mesmo agora não é cá A dúvida que eu tenho É em relação a dois alunos Que por acaso são portugueses Portugueses Mas que o professor de Inglaterra É o inglês Portanto os meninos Estiveram Viveram Em Inglaterra Até Até ao início deste ano letivo E a questão O que acontece com esses meninos A discussão que nós arranjámos Foi a seguinte Eles têm português Andámos a ler a legislação E chegámos a esta conclusão Eles têm português Portanto quem é responsável Pela sua avaliação É a professora de português Só que conseguimos ter Um professor de português Nível não materno Que faz assessoria À professora de português Portanto eles têm 5 horas de português São meninos do 8º ano Têm 5 horas de português Durante 4 vezes as horas de português Eles saem de sala E vão ter algo de português Nível não materno Com esse professor Que aplica os testes Dá a matéria E etc Neste momento Deve-se luz uma questão Que é a seguinte Os meninos já fizeram outros testes E não conseguiam passar ainda Doar do eixo Uma vez que estão a acabar O 8º ano Vão passar desta forma Para o 9º ano É a questão sobre o OTE No final do 9º ano Estes meninos Não podem fazer exame de português Não vão ao materno Como podem? Como podem? Como é? Como é? É que é uma onda que está na falta É a desigprez inédita de português Não vai fazer um debate Não vai fazer o debate Não vai fazer o debate Ou não vai fazer o debate Não vai ter? Não vai fazer o debate Não vai fazer o debate Não vai fazer o debate Porque é responsável por avaliação efectivamente É a professora de turma em consonância com o professor que faz assessoria e que dá, porque este é o entorno da perna Os alunos esses alunos vão estar, porque cada caso é uma casa são um caso muito específico há aqui duas ou três normas depois isto aqui há pelo meio que há alguns não quero estar aqui em confusão mas esta é uma questão que nos surgiu uma delas é a seguinte é que a lei diz também que os alunos que obtenham a aprovação à disciplina portuguesa de língua não materna obrigatoriamente têm que transitar no nível do ano nativo o que significa que esses alunos estão no nível A2 a fazer um trabalho adaptado mas conseguem cumprir os critérios desse trabalho adaptado logo, são alunos que vão ter uma avaliação positiva no final do ano nativo mas até podem ainda não estar em condições de transitar para o próximo nível de proficiência linguística mas porque transitaram danos são obrigados a transitar no nível de proficiência linguística mas isso é um pouco de remato de chico que isso serve para quê? serve para nunca deixar que os filhos que tenham avaliação positiva que tenham avaliação positiva passam mais de três anos nisto basicamente é isso esquecem certo por exemplo que um chinês em meio de elevado a sete anos a aprender o português a dominar 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 etc. não em chinês mas eu não respondia à sua questão esses alunos desde que entram no nível A2 eles transitam de ano se eles transitarem de ano se eles transitarem de ano com relação negativa à Portuguesa do nível B se eles transitarem de ano com relação negativa à portuguesa do nível B põe a pausa de accesar a 2 desculpa mas eles não funcionam a variados a língua não materna os que tenham avaliados são portugueses é portugueses então é então é não é a movida é assim mas enviar a variados em mães eles não vão fazer exame de nível B é o nível B à 2 o nível é precisamente é não O que nós fizemos foi, o que a diretora fez, foi atribuir dois blocos de 90, e, por isso, o professor de portuguesa, não foi possível já que o professor de portuguesa, que se sou eu, coincidisse com as aulas portuguesas, portanto, as aulas têm aulas, até porque elas não estão inscritas em todas as disciplinas, no caso das de secundário, as aulas de secundário desse ano, e considerámos que, logicamente, era uma disciplina, e, por isso, essa disciplina não falta. Portanto, eu lancei a nota, não no português, mas no português. Eu não queria estar a dizer o que vocês fizeram formal feito ou não feito, são os que não devem colocar a DGR. Só por motivo. Porque se vocês estão a lançar a nota... Porque o despacho do DGR, claramente, a avaliação é da responsabilidade da professora de portuguesa. Sim, professor. Sim, sim, sim. É da responsabilidade do professor de portuguesa. Português. Eu digo português. 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 É da portuguesa materna. Mas isso é verdade. Quando a disciplina não está aberta, ou seja, quando não há um mínimo necessário para criar a turma, não é turma, é de secundário. Muitos só fazem turma na disciplina materna. Foi o que eu disse à público. O responsável pela avaliação é o professor particular do português de hipomaterna. Agora, se vocês nem quiserem, é um formalismo porque eu não tenho uma resposta muito clara para isso. Mas a avaliação, efetivamente, é em português de linguagem materna. É porque nós definimos. Claro. Agora, eu não sei até como tem uma estratégia que vocês adotaram, mas é mais corretas. Por um motivo. Porque se tem um segundo professor a fazer um trabalho e o professor que não faz um trabalho é que vai dar a avaliação... Não. Se eles trabalham em conjunto. Ok. Pronto. Os membros estão lá na saluda, que estou aqui por mês, durante as aulas todas, que estão dentro de cinco minutos. Eu, e só uma questão que deve colocar a DGE, mas esses membros têm que fazer exames de pesquisas maternas. Exame de pesquisas maternas. Exame de pesquisas maternas. Exame de pesquisas maternas. Tem que fazer exames de pesquisas maternas. Se tem que fazer exames de pesquisas maternas. Saiu, saiu agora um despacho lá... A dificuldade sai logo dessa avalanche de legislação. Sim, sim, sim. Nós temos que andar a procurar, pois já não sabemos se aqui está em viro, ou se não está. Portanto, não está uma legislação dispersa. Dispersa, não é? E agora com este modelo, o Saia Cláudio Vigilês, não se sabe muito bem se aquilo está em vigor, se não está. Portanto, é uma grande responsabilidade. Mas, na realidade, eu tenho aqui uma dúvida, por acaso porque foi colocada até agora, mas é uma dúvida interessante, que eu queria esclarecer. E, estando o aluno, mesmo que a avaliação saia na pauta como a avaliação de língua portuguesa, de língua materna, isso deve ter uma alinha, com certeza, porque a avaliação é diferenciada, e não é a condição sine qua non qual o aluno visualiza portuguesa de uma avaliação. Acho que. Isto é uma questão colocada em geral. Mas temos agora um outro esclarecimento, que nós vivíamos um problema que era o seguinte. Por exemplo, um aluno chegava e era enquadrado no nível A2 do sétimo ano. Fica a pecado verde, passa deste diagnóstico, fica a nível A2, já do sétimo ano. Trabalha muito bem, consegue ter a avaliação positiva, chega ao final do sétimo ano, tem a positiva, a perseguição de uma materna, transita para o oitavo ano, automaticamente é obrigado a transitar de nível. Significa que no oitavo ano está no B1. Mesmo que faça um bom trabalho, este minuto está condenado. Porquê? Porque, trazido para o ano do ano, também tem transitado o B1 para o B2. Estando no B2, já tem que fazer o exame nacional. Ou seja, passou o sétimo e o oitavo ano a fazer um trabalho diferenciado, chega ao ano do ano, tem que fazer o exame. Fazer o pagino e sério para o professor das lozeiras. E agora, como este problema se verificava com muita insistência, se eu agora não noto a informativa, há pouco tempo, há dois meses, em que os alunos estão nesta condição, fazem o mesmo exame de português de língua na materna, o exame nacional. Ok? Portanto, aqueles que transitam no nível, no ano, no próprio ano do exame nacional, fazem o mesmo exame de português de língua na materna. Não faria sentido o ano dar. Diga? É uma nota informativa. É porque o problema é que está cheio de notas informativas. É porque vem um, causam-se lembras, aquele secretário de Estado tem uma nota, mas vem um, e depois está tudo muito disperso, e não há um documento que agrega tudo. Qual é o documento que agrega tudo? É esta investigação que nós fizemos na NOP? E que era bom deixar-vos até. Pronto, já vamos deixar-vos. Vamos passar à próxima questão, se não é possível. Terminado? Então, a próxima pergunta que eu vi por outro é, como é que funciona o português de língua na materna na educação pré-escolar? Não funciona. Está respondida. Ok? Este estudo que nós fizemos na Universidade NOP de Lisboa, que é uma proposta de orientações programáticas para o português de língua na materna desde a educação pré-escolar até ao décimo segundo ano, onde vem um trabalho específico para a educação pré-escolar com a definição de descritores de desempenho para os membros de pré-escolar. Mas, por enquanto, não existe. Como é que funciona o português de língua na materna no primeiro ciclo? Já respondemos mais ao menos. Não sei se há questões que vão colocar que eu ainda não tenha focado acerca do funcionamento do português de língua na materna no primeiro ciclo. que, basicamente, diz a lei que tem que funcionar no âmbito do apoio ao estudo, que é manifestador, por exemplo. Mas também diz que o professor titular de turma tem que, como professor, portanto estamos a dirigir como não sei se é professor de matemática, de estudo do meio, isto é para mim, acho que é assim. Como tem que contribuir com atividades específicas para cada um plano necessário de turma. Tem, tem, as pessoas, estamos a dizer, estamos a falar, aquilo que está na lei. Estamos a falar, aquilo que está ao alcance, aquilo que as pessoas podem fazer. E eu estou-vos a dizer isto. Tenho estado a falar até agora, o que tenho que fazer, o que tenho que fazer. Mas eu também sou professor. Sempre fui professor, e sempre fui também de paixões de faculdades. Eu tive, eu tenho escravido no turma de vinte e oito alunos, com cinco português de língua na materna, quatro com necessidades executivas especiais. Eu tenho consciência de tudo o que é o trabalho de professor. E como eu sou professor? Eu estou-vos a falar de tudo o que eu leio diz. Eu gosto do que eu leio diz. Aquilo que isto consegue fazer é uma grande diferença. Sobretudo quando não há formação nesta área, não é? Formação de psicólogos. Segundo e treze ciclos. Penso também já respondi a esta questão. Então, no ensino secundário, o português de língua na materna, no ensino secundário, a estrutura é toda a mesma que o segundo e treze ciclos, com uma diferença. A principal diferença é a seguinte. No ensino secundário, o português tem dois blocos de noventa, não é? O que acontece é que um português de língua na materna, os alunos português de língua na materna, além de treze blocos de noventa, tem que ter mais um. Tem que ter três blocos de noventa. E não dois. Enquanto no segundo e treze ciclos, o português de língua na materna tem a mesma carga horária na língua português, do português. E no secundário tem mais de noventa. Minus. Então, como é que funciona o português de língua na materna no livro adicional? Aqui é igual ao pré-escolar, não funciona. Não há nada. Aliás, até vou passar já à próxima pergunta e quero falar das duas ao mesmo tempo. Esta é mesmo para picar. Então, como é que funciona o português de língua na materna nos cursos vocacionais? Não funciona. A legislação só é aplicável ao segundo e terceiro ciclo. Ao ensino básico e ao ensino secundário. Ao ensino regular. O que é um problema muito sério. Porque nós explicamos que a incidência de alunos cuja língua materna não é português em cursos vocacionais, normalmente é elevada. Normalmente vou generalizar, não é? Esta tradução é a língua português. Português de língua na materna. E nos cursos profissionais também. Essa ocorrência acontece com muita existência. Mas não há nada que proteja estes alunos. O ensino. Não há lei nenhuma que proteja estes alunos cuja língua na materna no ensino profissional e no ensino profissional. E viável. Então, e quem são os professores de português de língua na materna? Outra pergunta. Então, os professores de português de língua na materna, diz a lei, é que devem ser professores, no caso do primeiro ciclo, professores com abditação do grupo 7 e 10, com formação em português de língua na materna. Ou o professor de português, do segundo e terceiro ciclo ou secundário, que tenha formação e que faça esse trabalho no primeiro ciclo. No segundo e terceiro ciclo e no segundo ensino secundário, os professores de português de língua na materna são os professores de português, mas que têm uma formação específica em português de língua na materna. Neste caso, a formação contínua de professores é o suficiente. Se bem que, isto é a minha opinião, devia ser um bocadinho mais alta, mas já vamos falar só disso. Portanto, os professores de português de língua na materna são os professores de língua na materna ou os professores de português? Oito professores de LVT de música, coitados, coitados, é mesmo coitados. Como é que tiver uma vaga, uma escola de professor de LVT, ser um professor de LVT, chegar à escola e dizer que vai dar português na minha mama na materna? Para além disso aqui, a matemática. Tantas vezes, na formação, mas tantas vezes... São as pessoas que estão morrendo. Então, e como é que as escolas recrutam os professores? Também já falámos como diz, não é? Tem que haver cliquéridos de seleção para o português de dano materno. São as escolas, não conseguem buscar os professores que realmente têm a formação de fazer estelar. Pronto. E o que é que as escolas eram de fazer para implementar o português de dano materno? Não é tudo o que tivemos a falar até agora, não é? Não sei se foi agora que há que chegar alguma coisa. Mas, posso-vos partilhar uma experiência muito rapidamente. Eu já implementei este trabalho de português de dano materno no gramímetro de escolas Jorge de Santiago, que é a Bela Vista de Estúbal. Minha tese de mestrado foi a implementação na Pereira Botinha Cascais. Na Gaspar Correia, mais dois anos. No Pinhal Novo, na Zé Maria dos Santos, no Pinhal Novo, pelo menos em quatro escolas, já fiz esta implementação. E qual é a conclusão da minha experiência, qual é a conclusão a que chego? É que o processo de implementação tem que ser a orientação, para mim principalmente, numa situação, é que vai sempre haver resistência. Vai sempre haver resistência. E para não haver essa resistência, eu estou a falar de resistência da parte dos professores, para não haver essa resistência, o que nós temos que fazer é que o processo de implementação seja lento, não seja rápido, mas que dê provas aos colegas de que funciona, que permite uma melhoria. E se assim o for, estas resistências acabam, e deixe de ser resistência, vou passar a ser apoio. E que foi o que me acontece sempre. Eu, no programa de Escola das Ordem de Santiago, em Estúbal, quando estive há dois anos, no primeiro ano, aquilo foi difícil. Porque as pessoas resistiam. Os colegas de outras disciplinas diziam, pá, isso é um trabalho que tenho, isto tu tens de fazer. No segundo ano, já eram eles que me vinham a entregar coisas e pediam para-lhes ajudar. Porquê? Porque viram a multilidade do trabalho, e viram os progressos e os avanços dos seus alunos, por começarem a dominar o maior nível. E isso é a política transversal. E, portanto, o que vos queria basicamente dizer é que é um processo que, se não for com uma imposição rígida, mas se for mostrando aos professores os benefícios que este trabalho pode trazer, não vai haver tanta resistência. Porque se for com uma imposição, aí a coisa não vai funcionar bem na hora e na hora. Portanto, é conveniente do quê? É sensibilizar os colegas para a importância deste trabalho. E para a importância que tem para as diferentes disciplinas. Nós sabemos que todos nós estamos subcarregados de trabalho até aos criatórios. E que dar mais trabalho entre as pessoas é algo que tem que haver alguma resistência. Portanto, eu penso que a questão da sensibilização é fundamental. E essa questão da sensibilização parte das direções de direções. Portanto, parte por sempre sensibilizar as direções e as direções sensibilizar os professores. para começar a aumentar a altura deste trabalho. Isto agora já é, a dizer, futurologia. Eu não gosto muito de fazer futurologia. Mas este trabalho, ao contrário do que se possa pensar, não tem tendência a diminuir. Tem tendência a aumentar. Está a aumentar. Apesar daquilo que nós vemos de que os estrangeiros estão a ir embora. Mas este trabalho não tem tendência a diminuir. Tem tendência a aumentar. Cada vez mais nós vamos ter questões múltiplas. Porque nós estamos vivendo necessariamente em Portugal. E, portanto, a tendência a aumentar é não diminuir. Eu gostaria só de dizer uma coisa que acho que é importante. Nós já estamos em português de língua não materna desde 2006. Sem professores com qualificação nenhuma. Que, por acaso, agora... Por acaso, não. O grande esforço da professora. Principalmente uma professora. A ter as pessoas com formação na escola. E com um bom trabalho desenvolvido nesta área. O que me preocupa ainda mais é que, de facto, a legislação não ajuda não. Nem ajuda o professor de português de língua não materna. Porque se é difícil um aluno de português de língua não materna. Estar a ter aulas de português. Também é muito difícil para o professor de português língua não materna. Estar numa sala de aula com 20 alunos com o nível A1, A2 e B1. É de loucos. É de loucos. Portanto, isto porquê? Porque, por lei, eu também não posso abrir o nível. A1, A2 e B1, como eu gostaria de fazer, não é? Porque não tenho o número total do alunos, não é? E, portanto, não posso. E, portanto, eu não chegar àquele limite, não posso avançar com a outra. Porque, de facto, acho que não conseguimos ver os frutos desta disciplina por causa deste constrangimento. Isto é um grande constrangimento. De facto, o professor tem que estar a trabalhar a três níveis diferentes. Com alunos que estão em quinto ano e com alunos que estão em nono ano. Porque é esta realidade. Eu tenho isto no meu agrupamento. Mas uma turma, português, língua não materna, com alunos de quinto, sexto, sete, oito e oito e nono. E a professora tem o estudo entre a sala. É estas idades todas que não pode dar ao aluno de nono ano, nem que seja para o nível A1, com o mesmo texto que dá para o aluno de quinto ano. Eu reconheço aquele trabalho, mas sinto que às vezes dá-me vontade de dizer olha, mais valeu que não houvesse a sala. Porque eu vejo as flores completamente desgastadas, não é? E o fruto, que seria o fruto. Se estivesse as condições mesmo que eram exigidas, isto de facto nós veríamos de todos os resultados. Agora não conseguimos ver o continuto de uma turma no oitavo ano, que está aqui. Os resultados são aquilo que está a ver, porque tem lá uma série de alunos portugueses, de monomaterno. Vejo. Porque é impossível. É impossível continuar a trabalhar. Enfim, eu queria só acrescentar uma coisa ao que disse a Sra. Diretora, que é muito importante. É para reforçar o tratamento daquilo. É completamente ator. É muito complicado fazer esse trabalho. Mas as primeiras orientações nacionais com o Instituto Português de Monomaterno já saíram em 2005 impregnantes daquela primeira lei, sete das milhares. Sabe o que é que diz nessas orientações? Os grupos de turma devem ter no máximo 10 alunos. Sabe o que é que saiu agora em 2011? Tem que ter no mínimo 10 alunos. Sério? Sério? Está explicado. É só isto. O problema está aqui. Nós não vamos subir os resultados. Esse é o problema. Mas também podemos... O trabalho deve ser desenvolvido. O que diz é verdade. Mas eu também poderia acrescentar alguma coisa. Diz é verdade. As pessoas não se têm nós. São. Eu não discordo. Mas... Também não podemos esquecer porque claro que 20 alunos portugueses lhe manão da terra. Não pode ser. Se tiver 20. Não. Se tiver 20. Não. Se tiver 20. Está indo na lei. Exemplar. Passa ao máximo 24. Ao fim de 24. Está para o único. Não. Não é. Está indo na lei. Se a resposta é essa, isso já transcende. Agora, só para acrescentar uma questão. O português de língua não materna não funciona por anos, nem por níveis de ensino. Funciona por níveis de deficiência. E o trabalho realizado dentro do mesmo nível de deficiência é o mesmo trabalho que é realizado no quinto ano ou no nono. A diferença é a maturidade dos temas e dos postos. É muito grande. Mas pronto, é só para dar aquilo, para rejeitar tudo. Mas aquilo que lhe está a dizer, eu já vivi. Eu vi implementar português de língua materna na Gaspar Correia e na secundária de Arctuíris, que fazem parte do agrupamento Portela e Buscavide. E também tinha uma turma com 18 alunos e aquilo. Era super difícil, não é? Com anos do quinto até ao décimo ano, saí de turma e de outubro, de todos os líderes. Eu sei, é claro que é difícil. É um grande obstáculo. Queria só objetar. Eu já tive esta experiência também. E é muito complicado. Principalmente com choques culturais muito grandes. Por exemplo, os chineses que entravam em choque cultural com os outros. Para além de que ainda tinha mais turmas, sem ser português nem para o matérito, portanto tinha mais dois níveis. Portanto, juntaram os três terminais para tudo. E no caso do chinês, no caso do chinês é um caso muito particular. Porque o chinês é tudo ao contrário. As chinesas. Não, é tudo ao contrário. Mesmo, quando se fala, na perspectiva de um ensino de linguagem português, de língua não na terra, é tudo ao contrário dos outros. O chinês começa com os outros não é que começar. O chinês faz aquilo que os outros não é que fazer. O chinês começa a aprender a língua, preferencialmente pela gramática. Porque o modo de pensamento na língua chinês é uma língua que apela a memorização. É uma língua que não é flexível. É uma língua que não é criativa. Não é? Não é sempre flexível. E portanto o chinês é portanto memorizando. No caso dos chineses, o chinês é mais erudito quanto mais palavras conhecer. No nosso caso, as coisas são diferentes. Portanto, tendo o chinês no nível A1 a aprender a turística e a língua materna com o russo, não está a fazer o mesmo trabalho que os outros. Ou seja, as coisas são diferentes. A vida continua mais a turma. Sim. Querem fazer uma nova observação? Não? Estou a passar a terminar. Estes perguntas. Sim. Não tenho uma dúvida, mas não sei se é agora o momento de... Diga que falar. No início, logo nos primeiros momentos da apresentação, falou na avaliação do português língua-nome interna. Externa ou interna? A avaliação externa. Sim. Como é que não perceber? A questão é que existe um teste para o primeiro ciclo. Isso é avaliação interna ou externa? Está a falar do exemplo nacional? Exatamente. Até ao ano da ativa em que nos encontramos, com os exames que vão acontecer daqui a dois meses, portanto, até agora, sempre existiu só o mesmo exame, era o mesmo exame para os alunos, de sexto, nono e de secundário. Não havia exame português de uma nova terna do primeiro ciclo. Portanto, nós até considerávamos os miúdos, porque os miúdos de português de uma nova terna tinham que fazer o mesmo exame dos portugueses de uma nova terna, nós até considerávamos a falta. A falta é o que é que a gente vai ter a fazer. Enfim, ficar a chorar com uma demora e meio a hora colocaste que não consegue achar que não falava. E, portanto, mais vai faltar. Agora, este ano letivo já vai haver exame, os miúdos de uma nova terna, já sou a informação de exame, já vai haver no primeiro ciclo. O que é que acontece? Pela diferença de maturidade dos temas, as provas avaliam o mesmo nível de eficiência, mas vai passar à mente. Provas diferentes. Ou seja, é a mesma prova no quarto e no sexto ano, e depois é uma outra prova no nono e no décimo segundo, separado desses árvores. É sempre que no quarto e no sexto há uma prova para o nível B1 e também há uma prova para o nível A2. Depois no nono e no décimo segundo há uma prova para o nível B1 e outra para o nível A2. Enquanto que até o ano passado havia só uma prova de B1 para sexto no universo segundo e só uma prova de A2 para sexto no universo. Exatamente. É essa a diferença. Portanto, eles não tinham em conta o nível de maturidade e o aluno de nível A1 ou B2 ou até A2 que fizesse, portanto, o exame, era o aluno de sexto ano e fazia o mesmo exame que o aluno de décimo segundo ano. Então, o que é que poderá ser o que tu queres tomar na materna? Isto agora são considerações que eu já tive a oportunidade de transmitir à tutela mais de uma vez e que até concordaram comigo, mas concordaram com vocês porque estava a ver a diferença. Sabe como é que resolviam este problema todo? O que é que eu tenho que fazer? O que é que eu tenho que fazer? Se houver super comportamento, as direções já não tinham que usar nenhuma em reportar as pessoas porque só podia ser reportado que se tivesse formação para tal. Só porque o fizeram bem, eu não percebi. Mas, eu não sei bem porquê que é tão fácil fazer um comportamento ao inglês que foi feito com um salado de dedos a meio de 200 meses e isto não vai ser arrestado há anos e não faz um comportamento para o futebol de uma materna. Esta era a primeira resolução. Posso dizer que no dia que foi apresentado este trabalho que fiz na Universidade de Nova foi apresentado o Centro de Valde-Bolém secretários de Estado, da AGE, e fiz almoceio com eles. Eram um dos autores do momento. E eu estava a conversar com uma dessas pessoas e disse-lhe exatamente isto. Sabe quem resolveu os problemas que nós temos aqui? Sabem como respondeu? Com isso, perguntamente. Porque hoje, para nós, sabem tudo. Eles sabem tudo. Tudo. São bem a gente. Exatamente. Era o suficiente, agora mesmo. O Brasil é da ciclo. Não, também o português de língua não materna, porque o português de língua não materna não funciona por ciclos. Funciona por níveis. O professor de português de língua não materna que vai trabalhar de nível a um, tanto trabalha com um aluno de terceiro ano, quanto trabalha com um décimo segundo. A única diferença é a maioridade dos textos e dos temas. Mas mesmo aí o problema está iluminado. O documento que eu estou a falar, tal estudo, tem tudo discriminado. Quais são os temas a utilizar em cada um dos níveis, quais são os escritores, quais são os conteúdos possíveis para cada tema. Quais são os textilogistas quais a selecionar para o texto oral e o texto escrito em cada um dos níveis. Podemos trabalhar o texto narrativo no A1, no A2, no A2, no A2. Tem tudo. É uma formação por escrito. Tem tudo. E tem mais. O português com língua de espolarização, basicamente é o que é que os professores das outras disciplinas podem fazer para trabalhar português de língua não materna com os centros de desempenho para os professores das outras disciplinas, das aprendizagens, das ciências, da história, tem tudo. Este documento tem tudo. Não está cá fora. Quer dizer, só está publicado o de futebol. Pronto. Então, o que poderá ser um instrumento para o sucesso e o que é típico, mas não nestas condições, como dizem aqui a senhora direta de contrato à razão, pode ser um reforço indicado ao contexto multicultural das nossas escolas e mais uma que é uma das questões que nós neste momento que produzimos, talvez seja por isso que ele ainda está dentro da gaveta, nós fazemos recomendações e foi isso. As recomendações doem um bocado. E nessas recomendações o que é que nós temos? Temos três grandes recomendações, vamos dizer, claro, uma é a formação de professores, que é óbvio, quer dizer, se faz o de leitos em ovos, outra é o grupo de recrutamento. A terceira grande recomendação para assim dizer é a criação do ano zero. Ou seja, os alunos recém-chegados e que não dominam absolutamente nada em português de língua não materno que pudessem estar a frequentar um ano zero até estarem preparados para poderem gradualmente ir integrando as diferentes disciplinas. Se calhar as disciplinas de história se calhar seriam as últimas a integrarem, não é? porque é mais complexa. Mas se calhar iria mais a se integrar da educação física ou da matemática. Agora, as outras disciplinas que recorrem mais à valida, se calhar durariam mais tempo a integrar. Mas esta é uma das recomendações. E a quarta grande recomendação que nós fazemos é que o nível B2, que agora é considerado nível avançado e que desde ser considerado nível avançado eu posso que passe a ser considerado nível intermédio. Porque é isso que o quadro ainda diz. que o português de língua não materna poderá ser uma ferramenta transversal dos ciclos e a maior parte destes disciplinas enquanto líquida escolarização. Há bocado, falaram de uma questão dos biodesimbursos quando falamos português de língua não materna eu não fiz isso aqui depois, partilhamente é cinco essas minhas informações é definir um conceito. Afinal de contas o que é que é o conceito português de língua não materna? E para nós percebermos o conceito português de língua não materna temos que entender outros conceitos tão próximos. Como é o caso do conceito português de língua materna não é o caso do conceito português de língua segunda português de língua estrangeira língua oficial língua nacional e agora um novo conceito que é esse que o meu colega estava a referir agora que é o português de língua de herança que são os alunos que têm solidar portuguesa os pais emigrar a língua que não tem que ser familiar mas que dominam a língua do país no momento e que dominam o pior a prova que está a descartar mas não tem a prova que não tem a prova português para eles é uma delança para esses línguos e peço que vocês têm algo que mais que eu vou contar que eu tenho a passar a atenção agora neste bocadinho não sei se querem sair e fazer uma paragem ou damos já a vez ao professor se calhar não sei um cafezinho se calhar pará mas não tenho um cafezinho e depois chega então o professor da terca foi a professora de silvio e sempre muito obrigada ao senhor formador é assim eu acho que ele deixou aqui aquilo que devia deixar que eu esperava que eu esperava chá de bocadinho esperá porque andamos a trabalhar agora em franjo com aquele projeto que linda mais no âmbito do plurilinguismo interculturalidade no contexto educativo europeu e confrontamos com tanto trabalho com colegas já reformados mais velhos competentes sabedores que não desligam deste tesouro que é a língua que são as línguas e que é o respeito pelas línguas e então cada vez há mais novas metodologias que é a metodologia do aveio ou não a intercompreensão linguística porque antigamente só se falava em francês ou em inglês nada de misturas tudo ali agora então cada vez mais os sistemas podem e devem ser comparados é a tal intercompreensão a língua no sentido de haver intercompreensão dos povos então o que é que isso deu que o nosso querido formador jovem que é um defensor da língua e que é um sobrinho dar-os aqui vontade que é descrever mais uma vez com as recomendações do Ministério que são outra vez aquelas mesmas que eu assisti o CCB a serem ditas eu falei com o nosso colega Fernando Reis que era lá o ENT secretário de Estado e disse Fernando finalmente depois daquelas recomendações vamos ter a formação eu disse lá estás tu vai ter a formação tá bom agora já sabemos tudo norte a sul 90% não tem formação para fazer o que deve pronto e os criaram mas a resposta é bem 120 para os meninos aprenderem melhores vezes não estou nada com outras vezes mas é preciso aprender melhor porque é de vez melhor português é uma língua de crescente de expansão está estudada uma língua forte de expansão estamos à espera de isso acho que devemos estamos em abril acho que devemos fazer uso desta capacidade de dizer e de nos estarmos em um formato de língua e sermos inconfundidos é isso? vamos ver que eu vejo nós vamos mandar até que eu estude eu mais que eu vejo Obrigado.